Esse é um momento extremamente relevante. Trabalhamos vários anos para chegar nesse documento que vai ser assinado no dia de hoje. Temos esperança que ele venha facilitar o trabalho das empresas no desenvolvimento de seus projetos de ciência e tecnologia e também, principalmente, no trabalho de colocar no mercado produtos inovadores com alto valor agregado.